Esporte, o Taekwondo já tem evento marcado para o início do ano. Eduardo Monteiro de Paula já está aqui com a gente para dar os detalhes. Boa tarde, Dudu. Boa tarde, Mariana. Então, que evento é esse? Bom, é a sexta edição da Corrida Rústica do Taekwondo. A data do evento já está confirmada. Será no segundo fim de semana de janeiro. O repórter Bruno José tem outras informações. O circuito de 7 quilômetros vai passar pelas principais ruas e avenidas do Coroado, zona leste da cidade. A expectativa é da participação de pelo menos 300 atletas de todas as idades. É a sexta Corrida Rústica do Taekwondo, que vai ser realizada no segundo domingo de 2010. Ao meu lado, Raimundo Gomes, coordenador da prova, a competição aqui no Coroado. Mas pode participar outros representantes de outros bairros da cidade, não é, professor? Exatamente, Bruno. Todos os atletas de todas as modalidades estão convidados a participar do evento, da corrida, que comemora o 23º aniversário da academia e também serve para congregar a comunidade. Então, esse evento é um evento que é uma festa do esporte. Como você disse, é um domingo reservado para a prática de esportiva aqui no Coroado, não é? Exatamente. Inclusive, uma prática de esportiva que já está se tornando tradicional, não é? Que terá a distribuição de brindes, além das medalhas, e uma premiação em dinheiro que será dada aos três primeiros colocados em todas as categorias. Raimundo Gomes, coordenador da prova, muito obrigado pelas informações. Vale lembrar que as inscrições já podem ser feitas e são gratuitas. Podem ser feitas ali, ó, aqui no Beco, Amazonas, número 36, bairro Coroado 2. Vale a pena participar. ABC do futebol. Esse é o nome de um projeto social que propõe a integração social por meio do esporte de crianças e jovens da Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Mas ele encerra o ano pedindo. Enquanto o pequeno Matheus dá os últimos retoques no equipamento, lá vem o também pequeno Lucas saindo de casa. É o dono da bola. Mas nem pensa nisso. Quer mesmo é encontrar os companheiros e correr para o campo. Senhores, sejam todos bem-vindos. Estamos no território deles. É o... ABC do futebol. Isso mesmo. Esse é o ABC do futebol. A diversão da garotada do Núcleo 24 da Cidade Nova. É verdade. Uma diversão. A gente briga todo dia quase. É muito legal. Uma alegria vivida desde o início do ano. Três vezes na semana, três horas por dia. Aqui são pelo menos 80 alunos de nove a trinta anos. Eles nem ligam para essa diferença toda de idade. Com os grandes que a gente aprende a evoluir e jogar mais e mais. O campo é de terra assim. Uniforme, não tem não. É o time de camisa contra o sem camisa. Alguns jogam descalços. Outros esquecem de tirar a própria sandália. Tem também os mais exibidos que preferem jogar de cordão e brinco. Mas quando o assunto é futebol, é sério. Eles mandam bem. Só durante o tempo em que nossa equipe acompanhou o treino, foram uns cinco gols. Olha esse golaço aí. E esse pênalti então? De olho no lance. Mas para em 2010 o espetáculo ficar ainda mais bonito, o ex-jogador profissional e idealizador do projeto deixa o recado. Precisam daquele apoio financeiro. É muito importante, a gente não cobra nada. É tudo gratuito. Água mineral, rede, a bola que foi doada. Só que a gente pede ajuda dos nossos empresários, porque poucos sabem que o governo federal está apoiando o esporte amador. As dificuldades existem sim, mas nada que tire o brilho dos olhos desses pequenos apaixonados por futebol. E no ano que vem, eles garantem. Vão entrar em campo. Com certeza. Tomara, né, Dudu? É verdade. Tem tudo para ficar lá. Agora eu queria que você aproveitasse essa oportunidade para fazer um balanço do que foi esse ano para o esporte aqui no Amazonas. Foram muitos os feitos interessantes que nós obtivemos, mas eu acho que talvez o maior deles tenha sido exatamente quase no finalzinho do ano, quando o Israel Barreto, mesa tenista do Amazonas, conseguiu uma vitória espetacular sobre o Goiama. O Goiama que é campeão pan-americano, que significa que quem ganha do campeão pan-americano poderá ser campeão pan-americano. O Israel é um atleta já com uma boa experiência, joga tênis há bastante tempo. Tem passado mais tempo como técnico dessa nova garotada que está vindo. A própria Amanda fez um grande resultado também há poucos dias do final do ano. Mas a grande festa mesmo foi Manaus ser escolhida como subsédio da Copa do Mundo. Acho que essa é a maior notícia que a gente pode ter, porque é uma coisa que vai se refletir na vida de todo mundo. Não só dos atletas e não só dos amantes de atleta de futebol, mas todos aqueles que gostam de esporte, terão um grande ano, com certeza, que é o início da construção das obras, que vão trazer grandes benefícios para a nossa cidade. Desde o metrô de superfície, o novo estado de Valdo Lima, a reforma e ampliação dos hospitais, a construção de rodovias, as conexões, a construção de hotéis, um empreendimento que deverá gerar para Manaus 45 a 50 mil empregos durante quatro anos. Então, acho que esse foi o grande presente que nós ganhamos nesse ano e vamos saber cuidar dele direitinho. Isso é importante. Já começar o ano se preocupando com as obras, fazendo investimentos em cima delas, para poder trazer os retornos que nós estamos querendo. Eu tenho certeza que com esse novo passo que foi dado em Manaus ser subsédio da Copa do Mundo, Manaus vai mudar totalmente o seu perfil, a sua aparência, o seu comportamento e, acima de tudo, um grande benefício para o esporte. As pessoas vão entender, finalmente, de que o esporte pode proporcionar para as pessoas crescimento social, econômico, financeiro e todo esse tipo de benefício que a pessoa pode trazer. Então, só não resta dizer um bom ano novo para todo mundo e para você, Mariana. Obrigada, Dudu, também para você. A tradicional queima de fogos marca a chegada do ano novo. O espetáculo nos céus atrai vários espectadores. Mas a festa pode se transformar em tragédia, se os devidos cuidados não forem tomados na hora de manusear os fogos de artifício. O Corpo de Bombeiros alerta para as precauções, principalmente em locais com grande concentração de pessoas. A empresa que vai realizar esse tipo de queima é contrata um profissional especializado nessa área, que tem curso técnico para realizar esse tipo de eventos, que ele vai delimitar uma área de segurança, vai colocar no local equipamento de segurança e um isolamento de risco, para evitar que tanto veículos como população chegue a esse local. E também, no caso do Parque Anauá, ele vai ter o apoio do Corpo de Bombeiros para a realização desse evento. Quem vai utilizar fogos de artifício em casa também deve ficar atento aos cuidados. Os fogos vendidos em mercados ou lojas credenciadas, eles são autorizados pelo Exército. Já são acondicionados para aquele recipiente. Então, você comprando esses fogos, retirando o material pirotérico, a pólvora explosiva e refazendo, você vai estar correndo risco, vai colocar risco só a família e seus vizinhos. Nesta loja especializada, as vendas aumentaram 200% neste período do ano. Entre os produtos mais procurados, o popular foguete. O gerente, que também é perito em fogos, faz questão de orientar os clientes. O fogos é a responsabilidade. Como é que eu faço? Primeiro passo, eu oriento o cliente que o fogos nunca pode ser manuseado na mão, sempre no raio de 1,20m do rosto com segurança e sempre com um bastão no raio de 1,20m do rosto para que, se caso haja uma falha, não causa nenhum tipo de problema ao cliente. O presidente Lula fecha o ano com um pacote de medidas que tem agradado diversas categorias. O salário mínimo foi reajustado e passa a ser de 510 reais no próximo ano. O piso salarial dos professores também teve reajuste e passa a ser de 1.024 reais. O programa Bolsa Família foi ampliado aos moradores de rua e o governo pretende atender mais de meio milhão de pessoas. Os aposentados vão receber pouco mais de 6% acima do salário mínimo. E o seguro-desemprego foi reajustado em 10%. Sem contar os editais de concurso público que devem ser divulgados já no início do próximo ano e as medidas de 2009 que vão continuar valendo em 2010, como, por exemplo, a redução do IPI para a compra de carros, eletrodomésticos e materiais de construção. Tudo isso vai custar mais de 30 bilhões de reais aos cofres públicos. A oposição ao governo tem criticado bastante o caráter eleitoreiro, mas o governo tem se destacado, inclusive, no cenário político internacional. 2010 promete ser um ano bem melhor para a economia do país. Pelo menos é o que esperam os economistas, com a ingestão de mais dinheiro. De Brasília, Cleiton Pascal. Ela prefere não mostrar o rosto. Há dois anos passou por um susto. Teve a senha do e-mail pessoal hackeada. Ela acessou o site de relacionamento em uma lan house e cometeu um erro grave. Na época que eu criei meu Orkut, a minha senha era a data do meu nascimento, então fica bem fácil da pessoa descobrir. Ele entrava no meu hotmail, ficava online, meus amigos também estavam online, e ficava teclando normal, como se fosse eu. Só que, nas conversas, meus amigos achavam estranho a maneira como ele teclava, a maneira como ele falava. Depois de descobrir a senha, o hacker ainda conseguiu o número do telefone celular dela. Ele ligava e enviava mensagens de texto, e ainda dava conselhos para a segurança dela. Com o tempo, o hacker devolveu a senha, sem que ela tivesse que ir à polícia. Ela trocou de senha e aprendeu uma lição para futuros acessos. Mais cuidado com a senha, principalmente quando for na lan house, você tem que prestar bastante atenção. Quando você estiver lá, navegando, quando for desligar, realmente se desligou o computador. Para que não fique pista. Casos assim são comuns. Alguns hackers chegam a difamar as pessoas. Por isso, é preciso ter alguns cuidados. Então, você tem que ler o que está escrito ali. Às vezes você coloca uma senha e ele pergunta, deseja salvar essa senha? Aí a pessoa não vê, com falta de atenção, não lê, clica em sim. A outra pessoa que chegar depois, numa lan house ou em qualquer outro lugar, vai poder usar a mesma senha que a pessoa está fazendo, está usando, né? E outra, na questão das senhas em si, falando de senha, não usar data de nascimento, sua, do seu filho, nome da esposa, do filho, porque essas coisas são fáceis de ser detectadas. Uma dica legal é você usar caracteres especiais para diferenciar uma letra ou outra. Estas dicas também servem para senhas bancárias. Vale lembrar que nunca revele sua senha. Nunca deixe outra pessoa fazer a sua senha. Nunca use números sequenciais. E jamais use datas de nascimento nem letras repetidas. Tomando medidas simples, é possível navegar pela internet com segurança. Artesanato é essencialmente o próprio trabalho manual ou produção de um artesão. Identificado como aquele que produz objetos pertencentes à chamada cultura popular. Mas como apresentar esta cultura aos turistas que saem e retornam do navio direto para shows fechados? Não tem uma maneira de ter umas pessoas certas para indicar os artesãos, falar sobre o artesanato de Parintins. E com isso quem perde sempre é os artesãos, porque os caras das agências estão ganhando muito. Os artesãos é que não estão ganhando nada. A temporada de transatlânticos em Parintins vai até o fim do primeiro semestre de 2010. Os artesãos afirmam, os pacotes turísticos fechados com as operadoras e agências de turismo fazem com que as vendas deles caiam e os visitantes também perdem. Porque ficam sem conhecer mais sobre a cultura amazônica. Está difícil a venda e vem um pouco aqui e vão, às vezes vão direto para o navio e uns vão para o show, aí fica difícil. Eles poderiam ficar mais um pouco para conhecer a nossa cultura amazônica. Os artesãos reclamam também de algumas orientações passadas aos turistas antes de eles irem às compras de artesanato. E eles já vêm praticamente orientados para não comprar pena, madeira, semente, isso é dificulto do nosso trabalho. Só essa agência de turismo, responsável pela vinda de mais de 200 turistas americanos, tem agendado 16 transatlânticos na temporada. A agente de turismo, Luana Prestes, diz que os turistas são orientados pela própria regulamentação brasileira. Isso não quer dizer que eles não possam comprar. Eles realmente, é a escolha deles, é uma opção deles, se eles compram ou não. Mas todas as orientações do que é proibido, do que não é proibido, eles recebem dentro do navio. Para o artesão santareno Everaldo Souza, que há mais de 15 anos acompanha os transatlânticos, o que falta é uma melhor divulgação dos trabalhos artesanais dos artistas amazônicos. Falta mais um pouco de divulgação dos artesões aqui. Divulgar mais um pouco, colocar uma faixa de cano que aqui tem uma feira de artesanato. Você está preparado para entrar o ano novo com o pé direito? Já pensou nos desejos para 2010? Nós vamos acompanhar agora quais as simpatias para atrair boas energias na virada do ano. Esta esotérica revela, mais um ciclo se completa. Hoje é dia de dar adeus a 2009 e também a tudo aquilo que não trouxe sorte. Para os supersticiosos, as simpatias ajudam a entrar o ano com pensamento positivo. Para quem deseja prosperidade, sucesso e riqueza em 2010, não pode deixar de ter na noite do dia 31 as folhas de canela. O chá combate a depressão. Se você fica sem depressão, está muito ótimo para trabalhar e adquirir a prosperidade. O grão de girassol é para a fertilidade. Quem deseja limpeza espiritual, o ideal é o cravo. Os perfumes também são usados como simpatias. Há fragrâncias para atrair o amor, como dama da noite e leite mel. Os incensos purificam o ambiente. Já o banho atrativo com diversas ervas serve para atrair o que for mentalizado. Mas cuidado, é preciso pedir a coisa certa. É muito interessante que você entre o ano, limpando essas energias e atraindo novas para enfrentarmos esse ano maravilhoso que estamos esperando. De acordo com o Luceni, uma receita infalível patuá. Uma espécie de amuleto protetor. Esta dona de casa sempre realiza simpatias na virada do ano. Eu comprei banho de limpeza, descarrego, purificação e banho para a entrada do ano, novo banho da prosperidade. É. A senhora, simpatia sempre dá certo? Dá. Para mim dá. Desde cedo, agentes de trânsito orientam os motoristas. Uma das pistas da Ponta Negra vai ser interditada. A pista no sentido centro-bairro, ela vai estar em contra-fluxo. E a pista da praia, ela está interditada. Somente para os pedestres que vão acessar a Ponta Negra. A diferença em relação ao restante do país é que nós recebemos o ano novo, duas horas depois da maioria das capitais. Duas horas depois, a gente vai ter que esperar. Mas pode fazer, né? Horário de verão do ano, a gente tem mais que acostumar com as duas horas de antecedência. Esperar meia-noite em Manaus para comemorar o Réveillon. O restante do Brasil já vai ter comemorado há duas horas. Palco e Camarote recebiam os últimos ajustes nesta manhã. Mais de 150 mil pessoas estão sendo aguardadas para o Réveillon de logo mais. Atrações locais vão fazer a festa ao lado da rainha do rock nacional, Rita Lee. O cenário da Ponta Negra é tradicional. A queima de fogos ilumina a praia e os barcos que ocupam a proximidade da orla. A contagem regressiva começa às oito da noite. Sabia que tem muita gente que não gosta de fazer promessas para o ano que se aproxima? Não gosto muito de fazer promessas, não. Por quê? Porque eu sou realista. Agora a esperança sempre é bom ter, né? De repente não dá para cumprir, né? Fica difícil prometer e não cumprir. Mas ainda há aqueles que seguem as tradições. Pedir nunca é demais. Sempre peço alguma coisa. Agora já teve alguma promessa que você fez que não conseguiu cumprir? Com certeza de emagrecer. E que promessas você vai fazer para 2010? Abrir minha empresa, arrumar meu trabalho. Muita coisa mesmo e ajudar muitas pessoas. Faculdade. Faculdade, com certeza. Vai conseguir? Bom, já estou com o meu objetivo. Tenho minha faculdade que está bem vista agora no início do ano. E muitas festas, com certeza. Eu vou viajar mais ano que vem. 2009 praticamente já foi. Para quem não teve um ano bom, é a chance de fazer tudo diferente a partir do ano que se aproxima. Quem sabe alguém que você precisa pedir perdão? Um curso ou algo que queira fazer? Quem sabe viajar? É bom pensar em coisas boas para você e o próximo. Uma forma de tornar o mundo mais feliz. O que eu quero para 2010 é muita saúde e muito dinheiro do bolso e muito trabalho. Esperança de um dia melhor, saúde, paz. Tudo de bom, muita paz, harmonia, felicidade, unidade, né? E muitas bênçãos de Deus para nós, para as famílias do mundo inteiro. E aí E aí E aí Obrigado.